Não é difícil, aliás, ter problema aqui com chuva, né, Aloares? Foi o que aconteceu na última sexta-feira, dia 12, choveu demais aqui em Goiânia, em toda a região, todo mundo sabe disso. Tem um córrego aqui do lado, que é o Córrego Jaó. Esse córrego transbordou justamente por causa da chuva, a água passou por cima aqui da Rua da Divisa. E aí teve todo esse contratempo, todo esse problema. Agora, vou até sair aqui da frente pro Cleitinho mostrar pra gente, ó. A gente percebe que não tem mais nem trabalhador aqui. E isso, porque eles já terminaram a obra, já consertaram tudo por aqui. Eu vou conversar com o Marcelo Torrúbia. Ele é diretor de operação e conservação da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana. Marcelo, conta pra gente, então, o que aconteceu aqui, quais foram os problemas que vocês encontraram e a situação que tá agora. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Aloares. Os problemas que aconteceu aqui foi abrir uma erosão com o extrapolamento do córrego Jaó. Após isso, a gente fez a recuperação da erosão, arrumou o asfalto e já liberou o trânsito. A gente percebe aqui, inclusive, que tá tudo tranquilo, o pessoal passando normalmente aqui. Isso, isso. Aqui é um importante acesso do pessoal da BR-53 até o Jaó, aos trabalhadores do aeroporto. Muita gente acessa pelo fundo. E por isso, foi a ordem do prefeito Rogério Cruz que resolvêssemos o mais rápido possível. Obra é o que não falta, a gente sabe disso. Isso, o imprevisto acontece, a gente tá do lado de um córrego. Isso pode acontecer mesmo. É uma rua que preocupa agora nesse período de chuvas, desse córrego transbordar novamente. O que pode ser feito nesse sentido? Como é que vocês avaliam tudo isso? Sim, sim. Essa obra aqui, esse problema aqui é um problema crônico, um problema bem antigo. O que a gente vai fazer agora é desembargar essa obra. Essa obra já era pra ter ocorrido a duplicação da pista e a elevação da pista pra resolver o problema. E isso já tá em plano pra ser o mais rápido possível. E resolver o problema definitivamente. Ótimo. E é o que a gente espera, a gente vai acompanhar. Cleiton tá mostrando aí que o trânsito aqui flui normalmente. Esteve interditado essa rua, claro, pra fazer toda essa reforma, consertar o buraco que se abriu aqui. Todo esse problema, Luares. Mas o que a gente percebe é que agora, pelo menos, o movimento tá tranquilo. Talvez os motoristas ainda estejam imaginando que esteja interditado, né? Mas já tá liberado, foi liberado hoje pela manhã, final de obra. Tudo tranquilo, pelo menos por enquanto, viu? Como é que está a briga na justiça para a construção da rua definitiva aí? Marcelo, você sabe dizer como é que tá a definição da construção, da duplicação aqui? Que pé que tá isso? Houve um entrave devido a alguns danos ambientais que a obra poderia causar. A gente já tá em busca das documentações e de resolver e escapar desses danos o mais rápido possível pra que seja liberada a obra. Luares. É, agora a gente, enquanto a Natália tava falando, a gente viu caminhões, né? Porque essa rua, gente, era apenas para os moradores da região passarem ali. Mas a gente vê a todo momento que caminhão, veículo pesado, acabam passando por aí também, né, Natália? Caminhão, carro, moto. Quem é que tá acostumado a passar aqui pela região, Luares, sabe que aqui do meu lado, inclusive, tô em cima da calçada de um condomínio fechado. Tem muitos moradores aqui, aqui dá acesso, por exemplo, ao setor Jaó, que é um setor basicamente residencial, difícil ver comércio aqui no setor Jaó. Dá acesso também à BR-153, então é uma pista muito utilizada pra quem tá no sentido bairro, né, tá ali nas residências, quer pegar a BR e ter esse acesso mais fácil. Trânsito intenso, até por isso, logo ali na frente a gente vê uma lombada eletrônica, que é o que parece estar desligada no momento, mas tem justamente por isso, pelo fluxo intenso de carros por aqui, né? Foi necessário colocar aquilo ali, é caminhão, carro, moto, enfim, o tempo todo não para de passar a gente aqui.